Zacaia, mano velho, tu ficou bom? Tu voltou do mundo dos aluados? Achei que tu tava morto. Nós não podemos conversar muito aqui não, Zacaia. Tem muito cangaceiro assuntando por aí. Eles pensam que eu tô morto. E o bando também. Pega, Zacaia. Não vai se vingar de que você perdeu. Mas tu não aceita provocação, não. Espera as minhas olhas pra agir. Mas não tem nada aqui não, Zacaia. Não tem nada mesmo, Tirana. Só queria apertar tua mão com força. Que bom que tu tá vivo, amor. Que bom que tu me orou, Zacaia. O que é que ele mandei querer com vocês, Zacaia? Sei o que você tá falando, não, Zucina. É melhor que eu deixe a mão no passo. Eu não quero ele mais estragado que já tá, não. Você é capaz de até detrair mais desgraça pra arreio de nós, seu coxo. Nada, vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora antes que você passe uma bênção dos peitos pra arreio de nós. Vai-te. Vai-te. Vem comprar o quê? Trouxe dinheiro? Sou mal donada, eu careço de falar com o senhor em particular. Não, senhora, meu pai não tem nenhum particular pra falar com você. O senhor, sendo amigo do meu pai, eu careço muito de sua ajuda. O que é que ajuda, meu pai? Por favor, Madalena. Deixe a menina falar. Zé Bedeu me expulsou de casa. Eita. Coitadinha. O que a menina fez, hein? Zé Bedeu me expulsou de casa, eu não tenho mais onde morar. E agora eu me torno presa fácil dos cangaceiros. Se eu me deixo ficar aqui por uns tempos... A bestou foi, menina. Ficou louca? Aqui em me caça? Ué, eu sou muito amigo de seu padre. Te opresso muito, sua mamã. Você tá achando que meu pai tem cara de coiteiro, é? Esse lugar aqui não é pra dar guarita pra mulher de cangaceiro, não. O senhor me deixa ficar, seu mal donado. Vem, eu já quero dizer... Tu sabe que o cangaceiro acabou com a morte daquele tal tirana, não sabe? E tu, Juliana? Tu sofreu muito com a morte daquele que te raptou, hein, princesinha? O senhor me deixa ficar, seu mal donado. Meu pai vai ficar muito grato ao senhor. Quem diria que a filha do coronel Norato Guedes ia acabar virando mulher de cangaceiro? É só por uns dias, seu mal donado. É, eu, eu, eu... Primeiro tu foi mulher de tirana. Depois tu foi princesinha de Zebedeu. E agora, Juliana? Tu é princesinha de quem, hein? É de Zebedeu? De tirana ou é de Aquiles? Me deixa em paz, Madalena. Por quê? Tu sabe que a princesinha de Aquiles agora sou eu, não sabe? E tu, Juliana? Sofreu muito com a morte daquele tal que te raptou? Que te roubou? Hein? Chorou muito. Hein, quenguinha do cangaceiro? Que c... O amor de Deus, estamos lutando com os desmandos de Zebedeu e vocês vão brigar por causa de um homem. Basta com isso. O senhor me deixa ficar, não deixa se mandar. Não, não pode ficar em casa. Não é por causa de Madalena. Eu sou o proprietário da casa. Eu estou pronto para o que deve vir. Mas, diga bem, filha. Os tempos são duros. Eu sou um comerciante. E hoje estou sob as ordens de Zebedeu. O que é que Deus desprezou a princesa? Não, não foi? Olha, pois se Zebedeu deixar. Eu quero ficar com a princesa para me enviar. A senhora quer um café, Dona Olivia? Quer um copo d'água? Quer que faça alguma coisa pela senhora, Dona Olivia? Quero. Faça o que a senhora quiser, Dona Olivia. O que a senhora me dá? Esse mundo está cada vez mais sem piedade, não é mesmo? É, Dona Olivia. Tem mais piedade, não. Um homem zarrão desse tamanho. Batendo-se em torno e em piedade no rosto de uma mulher indefesa. Tem jeito de você consertar isso? Sim, senhora. Me leve a jatobar. Levo, Dona Olivia. Levo, sim. Nem que tenha que morrer fazendo isso. Como é que você combina uma história comigo e conta outra, César? Ficou maluco? Quer me prejudicar no exército? Vá lá, responde! Isso está me pressionando, pai. Esse atendente aqui eles não me esquecem. E você é mocinha por acaso que não aguenta pressão? É mocinha, César? Não, pai. E se não é uma mocinha, se não é uma donzela, por que é que vai abrindo a boca para o primeiro que te pressiona? Como é que você foi fazer uma coisa dessa, César? Eu estava muito mal, pai. Eu estava triste, arrependido. Arrependido de quê? Arrependido de tudo. Arrependido de ter ido naquele comando, arrependido de não ter gritado, de ter matado um soldado porque fiquei com medo. Arrependido de ter mentido para o tenente Aquiles. Que filho Deus me deu? Eu queria que você fosse um vitorioso, um guerreiro. Te dei o nome de César. Por que é que você foi me desmentir? Por quê? Por que veio falar comigo, pai? Uma pessoa que não fala os berros. Uma pessoa gentil, educada. E você é um idiota? Não sabia que esse gentil e educado era um cachorrinho do tenente Aquiles? Ele jurou que não ia contar nada para ninguém. Foi só por isso que eu contei tudo para ele, pai. Ele jurou que ia guardar segredo. Sua ingenuidade me irrita, César. Me irrita muito. Você não honra as calças que veste. Você está acabando com a minha carreira militar. Pega aquele pau. Para quê? Para você ser castigado. A CIDADE NO BRASIL Eu vou te ensinar a ser homem, César. Saia daqui. Deixa de ser intromitido. Isso é assunto de família. Saia daqui, Tenente. Um capitão está lhe ordenando. O senhor conhece bem o Código Penal Militar. Sabe da punição que vai levar por quebra de hierarquia. Vou acabar com a sua carreira, Tenente. Por que o senhor não esquece um pouco essa hierarquia, esses códigos? Por que o senhor não esquece que é um capitão e vem resolver nossas desavenças simplesmente como um homem? Saia da minha frente. Agora! Eles vão fugir, Coronel. Você vai deixar? Pela ordem das coisas, a senhora Dona Olivia está meio aluada. E ela está querendo ir para Jatobá. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Nem que eu tenha que despachar os dois. Coronel, posso matar a desiderio de uma vez por todas, Coronel? Posso? Matar é uma palavra feia. E uma palavra muito perigosa. Mas é para matar ou não é? Tome cuidado com as palavras. Tome mais cuidado com as palavras do que com as tuas ações. Senhora Dona Olivia, é peixe pequeno, teu baldo cuida. Meu negócio é peixe graúdo, Getúlio Vargas. Está na hora de guardar o ódio e as armas para quando se fizer necessário. Vingança é um prato que se come frio, capitão de Getúlio. Mais dia menos dia, Getúlio Vargas vai cair do puleiro. Com licença, com licença. Com licença. Oi, que alegria. Eu vim para o velório. E quer de falecido marido de minha noiva? Certo. Após, vocês vão saindo, vão saindo. Que vocês estão sujando a sala da minha dama das etiquetas. Que é uma dama muy filáucia e muy fidúcia. Obrigada. O que é que está acontecendo, hein, poeta? A minha dama das etiquetas passa bem? Eu passo bem. Estou um pouco cansada, assim, de limpar lá as coisas do Lulu, né? E de trocar as roupas de cama. Mas, tirando isso, eu estou bem, meu noivo. Mas, venha cá, me diga uma coisa. Estou reparando. O vosso marido não devia estar em riba numa mesa com quatro velas acesas em volta? É que ele ainda não morreu, né, poeta? Ah, não morreu ainda, mas, meu Deus do céu. Mas o capeta não gosta de ficar esperando pelas almas dele, não. Chega. É, se ele não morreu, nós temos que falar com o vosso esposo para nós profeciarmos para ele morrer logo, logo, né? Fazer ele morrer logo como, seu poeta? Senhor, morreu logo de morte morrida, assim, olha. Bateu o queixo, começou a falar assim, tremeu a perna, aí morre logo, porque é moda no sertão, compreende? Chega. O senhor não acha melhor esperar um pouquinho, porque o seu Luciano logo, logo vai morrer por si mesmo, coitadinho. Não é bom, assim, apressar a morte de um murimbundo? Sabe, pois, então, se eu vou esperar pela passagem do falecente, né? Por volta que eu gosto de velório, assim, com um dia cantoria, com um empim frito, né? E com uma cachaçinha para nós beber o falecido. Be-be-be-beber o falecido? É, gente, beber o falecido, conforme os costumes do sertão, compreende? É. Ah, pois, vem aqui, minha senhora dama, prazer, de que até me diga uma coisa. Não era melhor o vó MC conversar com o vosso esposo, pra moda ele apressar logo esse falecimento, compreende? Dispachado uma vez, por moda que o enviado de Dom Sebastião tem muita coisa para fazer hoje ainda, compreende? Vamos aviar logo essa passagem, sério. Luciano? Oh, meu Deus do céu, fiquei viúva e moiva, no mesmo dia. O que a roganteira está pensando, senhor? Por favor, eu não estou ferindo a lei de CBD, eu não estou bebendo escondido, vejam bem. Não, é que ele enviado, adora o conhaque, eu estou experimentando para ele. Muito bom, coitado. E põe duas doses, então. Duas doses, que bom. É isso. Eixe até a boca, esse daqui. Até em cima? É bom, por favor, senhor. Ah, pois esse é para você experimentar antes do nosso governador. Não, eu não preciso, senhor já experimentei. Eu vou ter que experimentar de novo. Eu não quero isso de experimentar, veja, veja, na qualidade. O conhaque é muito bom, não pode levar para... Vai beber tudo. Eixe, é que não para de pensar naquela menina, André. Qual, aquela que eu não paro de olhar para você? Como é mesmo o nome dela, é Lustosinha. Leoportinha. Não deve ter existido, não é mais bonito no mundo. Nem na captar. Você está apaixonado, Lustosinha? Não sei se é paixão, André, que dá dentro dos peitos. Só sei que não consigo parar de pensar nela. Então é paixão mesmo. Paixão que não vai dar é nada. Porque eu sou um pobre coitado que fui querer me apaixonar por uma menina feita aquela rica. E se para de pensar nessa menina um pouco e leva logo essa garrafa de cachaça na delegacia, vai. Para de pensar, não sei se vou conseguir ver-se. Mas a garrafa de cachaça leva e leva agora. Mas põe essa cabeça no lugar que vai ser arriscado. Poxa, a minha cabeça não está no lugar, não? Não está em cima do percurso? Não estou falando disso, rapaz. Estou falando que vai ser uma missão perigosa. Cuidado. Nasci para isso, André. Olha. Vamos parar de convencer aí, vai. Vamos catar bosta. Pegando aí, vai. Estou catando bosta. Já catando bosta. Já catando bosta. Já. Ó. Estou passando mal, senhor. Já não posso beber alguma coisa dessa comigo. A pessoa que engana a Zebedeu merece bala na funça. Senhor, por favor. Já tenho umas armas. As armas que eu já vou dar de presente a Zebedeu. É? E onde é que estão? Já estão enterradas. Enterradas? Enterradas aonde? Está longe de aqui. Vamos lá buscar, então. Bueno. Se vocês vão, é o que é bueno. O que é ali? E vocês levam para de presente a Zebedeu. Bueno. Além de enganar a Zebedeu, tu esqueceu de servir por santo, não é? Porra, aqui. Não. O que vocês estão fazendo para o papá? Quem vai que vocês vão levar ele? Me ama, senhor. Será que ele vai se criticar para o meu aluno? Será lá? Não, 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 não. Está pronto. Cito. Papá. Papá. Por que é que estão levando ele, minha irmã? Senhor, eu estou vazado. André. Era fome, seu dodô. Tomou leite todinho. Agora ela parou de chorar. Eu estou com os peitos apertados e saudade dos meus filhos que morreram. Não fica triste, Tinda. Não fica triste que teus filhinhos devem estar tudo lá no céu, feito anjinho. Não, não, não. Senão, se a Zebedeu que pega. Está chegando a hora de batizar, pagãzinha. Que criança que não é batizada, fica com a molesta, feita espetada, toda na molesta. Poxa. Mas se Zebedeu que descobre essa menina, não vai dar nem tempo de batizar. Não vamos pensar nisso. Não vamos pensar nisso. É para não estar aí, aquele filho do cabeçudo da peste do cabronco e de tudo o que é ruim que existe em cima e embaixo dessa terra. Afentou. Parece um tanado. E não é para dar. Você perdeu mulheres, todo mundo, e ninguém pode fazer nada. A imagem dessa cidade que parece que não tem rumo é tudo roxo. Só para mim mesmo, para ajudar a gente a fazer alguma coisa. A gente pode contar com seu mal donado. Será? Você chega aqui, seu peste. Está chamando para o modo de quê? Quer saber o que você está escondendo aí? Não estou escondendo nada não, carcelo dos infernos. O inferno eu vou te mandar se você não me mostrar o que tem nas mãos. Não apoia nada. É apenas uma garrafinha de cachaça bonitinha, branquinha, gostosinha, que estou pensando em beber para o honradão Sebastião, que inclusive é filho do cão. E não vai honradão Sebastião nenhum. Eita, que essa é das boas. Vocês aí, quer tomar um gole não? Isso não vai demorar muito não. Vou entrar nessa cidade, vai tirar eu, mais meu, dentro dessa cidade marquita. Ah, Jesuíno. Ah, hoje de manhã, eu nem comi o pãozinho, valei para você. Ah, Jesuíno, estou sentindo tanta saudade do seu chameiro, da sua valentia, do seu coração deu-me bom. E não se acovarda. Ah, Jesuíno. O que é bom que tu voltou, Jesuíno? Minha vózinha. Hum? Será que eu posso passar uns tempos na sua casa? Ah, gente. Por que uma moça tão bonitinha que nem tu não tem onde ficar? O senhor desabedou, está me ameaçando. Ele me expulsou e agora não tem onde morar. Hum, está quando Jesuíno chegar, vai acabar com essa prosa de Zé Beteu. Mas o senhor pode ficar aqui, sim. A casa é de gente pobre, né? Mas tu pode aceitar os teus paninhos. Obrigada, minha vózinha. Ah, sim. Então tu não é a filha do Norato Guedes? Eu mesma. Hum, seu pai judiou muito de nós. Perseguiu lustosa, mas amália. Eu sinto muito, minha vózinha. E peço desculpas pelo meu pai. Deixa pra lá que Jesuíno depois vai acertar as contas com o seu pai. Agora pode ficar aqui, sim. Isso é a mesma nossa proteção. Eu sinto muito, minha vózinha. Gente, pode ter cangaceiro de Zé Beteu querendo me fazer mal. Será que apareceu o nosso papá? Oxe, minha verde marinha. Cadê o tatalho, rosário? Será que mataram o mundo? Calma, Adalho. Não aconteceu nada. Não aconteceu e nem vai acontecer nada. Nossa senhora das negras vai ajudar a defender para o passeio. É hora da gente aprender a viver sozinha, viu, rosário? A gente vai ter que saber como viver nessa selva. Ai, Madalena, Deus que eu juro. Tô falando de um jeito como se o papá tivesse morrido e ele não morreu. Ele vai voltar. Espero que seja verdade. Não acredito, não. Mas mesmo assim vou procurar ajuda. E com quem, Madalena? Não sei. Ah, pois eu sei. Eu vou falar com o doutor Edgar. É isso, Madalena, olha só. O doutor Edgar, ele é um homem de prestígio que você pediu. Ele pode ajudar a libertar o papacito. Esse sujeito não quer saber de você, Rosário. Tá doida? Ele vive arrastando asa pra cima daquelas filhas do Coronel Salustiano, aquela Carlota. Nossa vida virou um inferno. Ai, papacito, Deus do céu. Esquece, Rosário. Agora nós temos que cuidar da nossa vida. Aprender a sobreviver sozinha. A excelência que vai pro paraíso Adeus, irmão, adeus E até o dia do juízo Vamos brindar, Gilão. Vamos brindar. A felicidade do morto. Sou Gilão, me cata uns copos, me sirva essas três senhoras aí pro modo que elas têm de brindar tão bem o falecido que faleceu. Vá, Gilão, havia? Vamos lá, Gilão. Bom dia. Me cagou. Eu tinha que dar nada de boa. O Julião, me faz uma gentileza agora. Me cate cocada, me manda ele no bordel trazer os músicos. Pro modo que o coronelão era um homem muito bom, muito justo. Um benfeitor dos pobres, compreendo? Vá, Gilão, vá. Só o chão era um santo, Pedro. É, sempre foi um homem santo. Um homem muito justo, né? Que dispôs de morto, é que virou bom. Coisa que ele não era antes, né? De forma que esse coronelão, que é um benfeitor, ele merece ter um velório assim, amusicado, né? O senhor não acha que música num velório pode não pegar bem poeta? Só o cheio, minha senhora, de nada. É até bom, por que assim esse difunto já chega no inferno dançando, né? Não vai chegar no inferno, não. Chegar no céu, mas o senhor que manda o seu real, o senhor que manda. O senhor vai dar licença, a gente vai sair pra preparar as quitandas e os quitudes pros convidados. Ah, sim, a senhora também me faça uma gentileza, me traga biscoito frito, vê-se, daquilo da forminha de gato, assim. E se também tiver assim umas linguiças de porco da boa, pode mandar servir também, certo? Olha, se me encontrar assim, torcinho, dentro daquela parte de baixo da barriguinha do porco, aí pode mandar fritar um senhor resminha e mandar pra eu, por modo que eu tô roxo, minha senhora, eu tô roxo que nem mortalha, roxo de fome. Sim, senhor. Eu vou me atracar com tuas dispôs, vice-versa. Isso aqui está uma maravilha mesmo, eu acho até que isso aqui é o bordel mais lindo da Bahia, você não acha não, Magda? Quero voltar pra minha casa, doutor. Não, 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 você tem que ter paciência, ele não pode contrariar o Zé Bedeu, porque senão ele manda matar. E o juiz Antônio de Fortuna, meu grande amigo, não pode não me perdoar, não é? Por isso que eu sou arrombado. Esquece, esquece. Esquenta, esquenta, pão, põe tudo no palácio dos russos. Ah, meu Deus do céu, os tempos de Sodoma e Gomorra chegaram e já tomaram. Tem que ter que ter, Sodoma. Deixe pra lá o que a gente tem agora, eu ia aproveitar, não é? Porque a gente não sabe onde é que isso tudo vai acabar, não? Bem-vindo, meu filho. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, vim, 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 vim. Eita, moleque dos cachorros. Agora, pra comemorar mesmo, a gente podia comemorar com conhaque. Ó, gente, se é pra comemorar, não comemorar direito, vamos comemorar com a bebida de Lampião. E onde nós vamos comer conhaque? Ó, gente, seu cangaceiro careca. Após o seu mandão, eu vou na mavela do seu maldonado e pego pro senhor. A斗a do seu maldonado já vai comer conhaque. Agora, agora tu vai decidir de que lado tu vai ficar. Eu vou ficar do lado da pinga, vizinha. Dom Sebastião está fazendo jorrar a cachaça das pedras. Já topar está virando a terra prometida, mulher. E viva Dom Sebastião! Viva Dom Sebastião! Viva Dom Sebastião! Pois tu fica com o seu Dom Sebastião, que ele vai te dar muita coisa, vai te dar muita pinga. E vai te tirar a tua dinda. Dindinha? Está querendo me deixar, Dindinha? Eu? Eu querendo te deixar? Se é tu que só fala em Dom Sebastião, Dom Sebastião, Dona pinga, oh, certo! Eu desisti de tu, foi isso, desisti. Olha, Dindinha, Dindinha, tu sabe que Zé Bedeu me protege, não sabe? Sei. Ah, põe, eu vou contar pra ele que tu nunca mais cumpriu o dever de mulher com marido, de fêmea. Vou contar. Oh, Teto, tu sabe que eu tenho pena de tu? Eu tenho pena de tu, pena de tu. Sabe por quê? Porque parece que tudo acabou, que tudo não valeu nada, que eu te perdi. Oh, gente, Teto, será que tu não vai conseguir enxergar o lado certo das coisas, homem? Oh, Teto. Ei, o que tu quer aqui pertinho do bordel? Sua quenga? Eu não sou quenga, não sou quenga, serão os milagres, por favor. O que tu quer aqui? Eu não quero nada aqui não, adeus, me livre. Eu estou andando pela cidade porque estou procurando o doutor Eligar. Ah, o doutor... Ah, pois eu sei onde ele se meteu. E onde? Me fala, por favor, é caso de doença. É. O doutor, ele está aqui dentro, se atracando com as cortesãs. Então, depois eu falo com ele. É depois? Que? Depois nada. Tu vai falar agora. Não, pelo amor de Deus, eu vou me largar. Não, por favor, não pode sair, não, eu sou uma voz dela, me deixe, não pode sair. Volta, larga. Me deixa, me larga. Não, Rosário, pode deixar, pode deixar, desde que eu cuido disso. Doutor, é o senhor mesmo que ela quer. Vem, vem, vem. Doutor Eligar. Por favor, eu estou precisando muito falar com o senhor. Ah, vamos dançar um pouquinho primeiro, vamos lá, toque uma música aí, vem a cá. Eu não estou querendo dançar, não. Vem, vem agora, meu pessoal. Olhe bem, olhe bem aqui, Rosário. Olhe para isso tudo aqui, olhe só, luxo, luxo, luxo. Eu nasci para isso, olhe para seu futuro. Vamos lá, descura esses olhos aí, olhe aí, Rosário. Olhe só o que Zé Bedeus criou, que maravilha. Olhe bem, é disso que você gosta, você que nem eu, gosta de sexo, de atracação, de bandalheira. É para isso que você nasceu, é para violar, é para rosetar, para carimbar, para viva lá, é para barruxar. Olha aqui, Rosário, olha aqui, ó. Olha aqui, essa aqui é filha de juízo, olha. Olhe só, olha, filha de juízo nasceu para isso não, mas você não. Você nasceu para isso, você tem uns três lindos olhos. Você vai ficar linda, num vestido como esse, olha só, vem a cá. Vem a cá, dança um pouquinho, olha só, Rosário. Olhe, 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 que lindo, vem a cá. Vem a cá, Rosário, que coisa linda. Vem a cá. O que é que foi, Rosário? Me diga o que aconteceu. Meu pai, D. Edgar, meu pai. Eu preciso muito que o seu pai não quiser ver, para libertar meu pai. Vamos dançar primeiro, que a gente não sabe. Vamos aproveitar, que a gente não sabe quando isso tudo vai acabar. Por favor, me ajuda. Escuta aqui, Rosário. Seu pai deve ter feito alguma coisa que aborreceu o Zebedeu. Eu não posso te ajudar em nada. Para, 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 para o forral, para tudo. O que foi, cocada? É o exército de novo? Não é esse não, Biju. O Zebedeu está mandando os cornes desse tocador e tudo para a casa dele agora. Nossa, acabou o forró, fora. O Jebedeu está se batendo de novo. Pode ser, Jesus, vindo, uma vizinha. Ele não vai gostar nada de ficar esperando lá de fora, olha, cheque. O Jebedeu sempre cuidou dos pobrezinhos, mas não tem nenhuma esmola para lhe dar. Mas o coitado pode sentar ali e descansar da maloqueagem. Tadinho. 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 E aí